Aja coração, amigo! O jogo é emocionante! Zero a zero, tudo igual! Se inscreva no canal Chico e Aliança, dê seu joinha, compartilha com seus amigos! Que bonito o futebol! Zero a zero, tudo igual! Lá vem ele chegando, não, quem sabe agora toca bonito! Olha ele chegando, quem sabe agora é só uma participação do canal Chico e Aliança do YouTube! Faça parte desse canal! Vem chegando de novo! Olha ele chegando! Passou por um, passou por um, me caiu, toca bonito, me caiu, batal! Mas isso aí, o primeiro gol de Micael! Futebol em Tupiaca é a emoção! Esse canteiro que favorece o Fluminense, quem sabe agora pode sair o primeiro gol! Quem sabe agora pode sair o primeiro gol! Olha ele, o juiz autorizou, lá vai chegar de novo o goleiro! Passou bonito! Guarani, toca bonito o Guarani, vai sair pra fora! Futebol em Tupiaca é a emoção! Lateral favorecer um, a Guarani, toca bonito o Guarani, um abração pro povo de Lachendo! Aquele povo vai lá, aquele povo feliz, crentinho, um grande crentinho lá em Lachendo! E a todos os jogadores, a família dos jogadores! O prefeito jogando de Lachendo! O povo de Tupi, o jogador de Tupi! A prefeita Santa Paz, um abraço a prevenção! Pai Marco Torre! Também Filipe Porto, Álvaro Porto, todo mundo junto! E vereador, todo mundo junto nessa festa! Aí ele chega no meu, quem sabe agora o Flamengo? Ah, já coração! O jogo é emocionante, o jogo é bonito! Falta o seu juizinho! Que jogo, amigo? Esse canteque favoreceu o Flamengo! É sempre um jogo, é sempre uma festa do Estado Nacional Santana! Pode sair o primeiro gol! Quem sabe agora? O juiz autorizou o Lamechaga no Novo Batal! Acha coração! Futebol em Tupiaca é a emoção! Eliminatória da Copa do Mundo 2026, é a Copa dos Trems! Brasil e Venezuela, Brasil! E Uruguai, direto de Salvador, no próximo mês! Essa é a eliminatória da Copa do Mundo! 2026, é a Copa dos Trems! Nós estaremos juntos outra vez! Olha, chega no meu, toca bonito, vem chegando novo! Olha, o Guarani chegando! Passa bonito o Guarani! É sempre o jogo! É sempre uma emoção! Olha, toca no bonito! Passa por um, passa pelo outro! Isso! Vem tocando bonito, tá chegando novo! Quem sabe agora? O jogo é bonito, o jogo é emocionante! Creitinho, grande, creitinho, grande, caramba do decatose! Toca bonito o creitinho! Passa por um becinho! Vem tocando pro Guarani! É o Guarani chegando, toca bonito o Guarani! Toca bonito o Guarani! Se passa, faz! Não passou! É sempre um jogo! Flamengo tocando bonito! Flamengo, falta o seu juizinho! Ah, já coração não está na chata Santana! O jogo é emocionante! Um abraço atado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Maceió, Recife! Lecinho, o esporte de Lecinho! O povo da aldeia lá em Recife! Todo mundo junto! Delma, minha prima! Zéia, todo mundo junto! E nós estamos nessa grande festa! Um abraço aos filhos de início! A Etinha, grande amigo Etinha! Vem tocando bonito! Tá chegando novo! Quem sabe agora? Passa por um, passa pelo outro! Vem tocando bonito! É sempre um jogo! É sempre uma festa! Não está na sessão, travessando pra fora! Futebol e tupinha que é emoção! Olha aí, meu rapaz, que ajeita aí as energias! Eu quero que ajeite as energias! Eu estou por aqui! Um grande amigo! Isso! Um abraço aí! Valeu! Tamo junto! Isso! Vem tocando novo! Vai chegando novo! Quem sabe agora? Isso! Isso! É Messinha! Querendo Messinha! Toca bonito Messinha! Quem sabe agora? Messinha! Vem tocando bonito! Toca bonito! Isso! Quem vai lá? Maceiozinho! Toca bonito Maceiozinho! Vem chegando Maceiozinho! Vai saindo pra fora! Quem sabe agora? Ainda assim! Está indo no campo! Vem tocando! O Guarani chegando! O Guarani chegando! O Guarani chegando! É perigoso o Guarani! Ah! Já coração! Sai que é tua, tinta! Futebol e tupinha que é emoção! É só a participação do canal Chico Alisson do YouTube! Faça parte desse canal! Lá vem chegando! Quem sabe agora? É muito emocionante! O jogo é bonito! Zero a zero! Tudo igual! Zero para o Flamengo! Zero para o... O Guarani vai! Nesse grande jogo! Nessa grande festa! Caiu um doido! Uma vez só! Falta o senhor Jivinho! Futebol e tupinha que é emoção! Falta quem favorece o Guarani! Quem sabe agora pode sair o primeiro gol! Zero a zero! Tudo igual! Zero para o Flamengo! Zero para o Guarani! O juiz autorizou! Quem vai lá? Ah! Já coração que está vim perdido! Futebol e tupinha que é emoção! Isso! Vem Cretinho! Acredito Cretinho! Toca bonito Cretinho! Vem chegando Cretinho! Acredito Cretinho! Tocou bonito! Quem vai lá? Guarani! Olha o Guarani! Chegando! 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 Recuperou o Flamengo! Aí de cima o Guarani! Toca bonito! Olha ele chegando! Olha ele chegando! É perigoso! Recuperou o Flamengo! Toca bonito o Flamengo! Vem chegando o Flamengo! Olha o Flamengo chegando! Toca bonito o Flamengo! Aí de cima o Flamengo! Isso! Toca bonito! A festa é bonita! Não está no acesso Santana! O jogo é emocionante! E a gente está nessa grande festa! Nesse grande espetáculo! Não está no acesso Santana! Vem chegando bonito! Olha ele chegando melhor! Quem sabe agora? Passa por um! Passou pelo outro! Vem chegando bonito! Olha ele chegando de novo! Quem sabe? Vem tocando! É sempre o jogo! É sempre a festa! Não está no acesso Santana! Futebol entupia! Que é emoção! Falta que favoreça o Flamengo! Olha ele tocou bonito! Já tocou! Olha ele tocando bonito! Está chegando! Quem sabe agora tocou! Passa por um! Vai saindo para fora! Futebol entupia! Que é emoção! Já coração! Não está no acesso Santana! Olha ele chegando de novo! Está para fora! Futebol entupia! Que é emoção! Vem tocando bonito! Olha ele chegando! Eu vi isso no peito! Isso! O Guaraninho chegando! Toca bonito! O Guaraninho! Vem chegando o Guaraninho! Guaraninho de Lachedo! Uma grande festa! Um grande espetáculo! Não está no acesso Santana! É sempre o jogo! Tem que aguentar! Tem que aguentar! Acredita bonito! Olha quem sabe agora! Vem chegando de novo! Olha ele tocando bonito! Quem sabe agora passa por um! Passou pelo outro! É sempre o jogo! É sempre uma emoção! Não está no acesso Santana! O jogo é emocionante! Acha coração! Zero a zero! Tudo igual! Olha o Flamengo chegando! O Guaraninho pegou! O Guaraninho chegando! O Guaraninho chegando! O Guaraninho chegando! Isso! Que bonito o Tita Fez! Grande amigo o Tita! Vem tocando bonito! Vem chegando camisa cartão! Tocou bonito! Passou por um! Passou pelo outro! Vem chegando de novo! Vai Messinha! Quem sabe agora? Messinha! Quem sabe agora? Messinha! Tocou bonito para Cleitinho! Vai sair o primeiro gol! Vem tocando bonito! Tocou no novo! Quem vai lá? Ah! Acha coração! Olha ele tocou o batão! Futebol e Tupi aqui é emoção! Quase matava as galinhas! Vai galinha para todo lado amigo! Galinha para todo lado! Olha ele chegando de novo! Quem sabe agora? Batão! Acha coração! A bola batendo as galinhas! Saindo doida! Olha ele chegando de novo! Isso aqui é tua goleirão! Grande goleiro! Esse merece para os Jogos Olímpicos 2028 em Los Angeles! Futebol e Tupi aqui é emoção! Olha o Flamengo chegando! Quem sabe agora? Recupera o Flamengo! Tocou a brilha do Flamengo! Vai chegando o Flamengo! Olha o Flamengo chegando! Vai chegando o Flamengo! Vai chegando o Flamengo! Quem vai lá? Isso! Tocou se chutar! Vai batar! O goleiro pegou! Futebol e Tupi aqui é emoção! Vamos juntos! Nessa grande festa! Nesse grande espetáculo! Nesse momento de tanta alegria! Nós estamos juntos! Todo mundo vem! É sempre um jogo! É sempre uma festa! É sempre um espetáculo! Está nosso Sessantano! Falta aqui para o Flamengo! Quem sabe agora pode sair o primeiro gol! O juiz autorizou ele batal! Onde é o lado de fora! Futebol e Tupi aqui é emoção! Vem chegando o novo! Vem chegando! Tocou bonito! Quem vai lá? O Guarani! O Guarani chegando! Haja coração! Cartão amarelo para o gol! Jogador do Guarani! Haja coração, amigo! No estádio Nossa Senhora de Santana! Zoro para o Flamengo! Zoro para... Olha! Ele joga no Flamengo! Joga no batal! Gol! Gol! É! Do Flamengo! 1 para o Flamengo, 0 para o Guarani! Futebol e Tupi aqui é emoção! Que jogo, amigo! No estádio Nossa Senhora de Santana! 1 para o Flamengo, 1 para lá, 0 para o Guarani, que jogo, amigo, o jogo é emocionante, o jogo é alegre, é sempre o jogo, é sempre a festa do Estado Nacional Santana, que jogo, amigo, nós estamos aqui fazendo essa gravação, mostrando para vocês, lá fora, com muita alegria, com muita amor, vem tocando bonito, o Flamengo, 1 para o Flamengo, 0 para o Guarani, o Flamengo chegando de novo, quem sabe agora, o Flamengo chegando, o jogo é bonito, o jogo é emocionante, e lá vem a bola, raja coração. Futebol e Tupia, que é emoção, grande Luquinha, tocou bonito, com muita alegria, com muito amor, grande Luquinha, nós estamos aqui nessa festa, é sempre o jogo, é sempre a emoção, não está na sessão, não, quem sabe agora, pode sair o segundo gol, 1 para o Flamengo, 0 para o Guarani, ele toca de novo, quem vai lá, o Flamengo, ganha assim, o Flamengo, quem sabe agora, pode sair o primeiro gol, mais um gol, olha, ele chega de novo, batalha, pegou, futebol e Tupia, que é emoção, que jogo, amigo, não está na sessão, que jogo, amigo, não está na sessão, Cretinho, toca Cretinho, isso, Cretinho, vamos lá, Cretinho, o tempo passando, 1 para o Flamengo, 0 para o Guarani, toca bonito, que jogo, amigo, um golaço de Messinho, e a festa é bonita, e a festa é emocionante, e o jogo é bonito, no estado, na sessão, Santana, vem tocando bonito, olha, chegando novo, olha o Flamengo, vem tocando bonito o Flamengo, toca bonito o Flamengo, quem sabe agora, pode sair o segundo gol, isso, Flamengo, acredita, Flamengo, vem chegando o Flamengo, olha o Flamengo chegando, toca bonito o Flamengo, vem chegando o Flamengo, vai chegando de novo, quem sabe agora, passou, passou bonito, olha ele chegando, acha coração, olha o Flamengo, chega no batalha, ele pegou, futebol e Tupia, que é emoção, acabou o primeiro tempo, futebol e Tupia, que é emoção.